Salve Rainha, Mãe de Deus Virgem Maria Nossa, te clamamos Filhos exilados Nossa, te voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, oh Mãe Teu semblante de amor Damos Teu Jesus, oh Mãe Quando a noite passar Salve Rainha, Mãe de Deus És auxílio do cristão Oh Mãe clevente, Mãe piedosa Doce Virgem Maria Doce Virgem Maria Tchau, tchau Obrigado.